E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e eu trouxe mais uma aula pra vocês. Galera, vamos lá! Hoje nós vamos utilizar um par de halteres ou vocês podem utilizar duas garrafas, ok? Fechou? Coloquem aí uma roupa confortável, um tênis confortável, não se esqueçam de tomar água antes, durante e após a atividade, fechou? Vou demonstrar cada um dos exercícios aqui e aí depois vamos fazer juntos, fechou? Então o primeiro exercício que nós faremos será saltitos, olha só, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, olha só que moleza. Pra intensificar o exercício vocês podem saltar com os dois pés juntinhos, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, beleza? Combinado? Ótimo! O próximo exercício faremos com os halteres, vamos segurar os halteres, você pode segurar um só também, tá bom? Ou os dois juntos, mantendo aqui, ó, segurando com as duas mãos, vamos afastar os pés aqui, a ponta dos pés levemente afastados, tá bom? Nós vamos flexionar o joelho, jogando o quadril lá pra trás e na hora que subirmos aqui, que estendermos os joelhos, vamos elevar os braços, certo? Então, ó, desci, subi, desci, subi, combinado? Facinho, beleza? Ok! Próximo exercício, nós vamos dar um passo à frente, descer, volta, troca, o outro, volta, o outro, tudo bem? Moleza? Facinho? Fala a verdade, gente! Tá fácil demais, não tá? Ok! O próximo exercício também, com halteres, nós vamos segurar na lateral do corpo, vamos inclinar o nosso tronco aqui, ó, joelhos semiflexionados, vamos manter ombros pra trás, segurar os halteres aqui com os cotovelos estendidos ao lado do corpo e vamos subir cotovelos, ó, certo? Certo? Subi cotovelos e voltei, subi cotovelos e voltei, e aí, beleza? Fácil? Vamos lá? Com música, hein? O primeiro são os saltinhos na lateral, então, bora começarmos por ele, hein? 40 segundos, tá bom, gente? Vou aumentar o som aqui, pra animar um pouquinho, vocês vão ouvir o alarme, então, bora! Saltinho aqui, ó, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, certo? Só isso aqui, ó, pra um lado, pro outro, ou pode fazer com os dois pés, tá bom? Isso! Lembrando que é cada um no seu limite, beleza? Vamos juntos, vamos juntos, vamos esquentar, hein? Bora! Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, sim! Aê, galera, muito bem! Continuem, continuem! Isso! Vamos aquecer, vamos aquecer! Bora! Aê! Só aí, vamos! Aê, muito bem, muito bem! Peguem os halteres agora, pés afastados, vamos lá! Segurando aqui, afastou os pés, desceu, subiu os halteres! Desceu, joga o quadril lá pra trás, subiu os halteres, e sobe! Vem comigo, vem comigo, vamos lá! Ótimo! Isso! Desce, subindo o braço, desceu, joga o quadril lá atrás, sobe, vem! E sobe, e sobe! Vamos! Vamos, gente! Continuem, força aí! Pra aumentar a intensidade do exercício, vocês podem colocar mais tempo, ou uma carga mais pesada! Aê! Ótimo! Vamos para o próximo! Vamos dar um passo à frente, e depois a gente inverte! Desceu, voltou! Desceu, voltou! Desçam no limite de vocês, tá? Desce e volta, vamos! Isso! Continua aí! Trompa alinhado, desce e volta no limite! Força a articulação no limite dela, hein? Aos pouquinhos a gente consegue melhorando! Sem exagero, sem exagero, bora! Isso! Vamos lá! Junto com a pro, junto com a pro, vem, 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 vem! Vamos lá! E não precisa pressa! Lembrem-se disso! Aê! Maravilha! Os halteres de novo! Joelhos semi-flexionados, hein? Inclina um pouquinho o tronco! Sobe o cotovelos, ó! Subiu o cotovelos! Assim! Sobe! Sobe! Assim mesmo, galera! Vamos lá! Exercitando musculatura das costas, hein? Força aí, gente! Força! Aê! Tô gostando, tô gostando! Imagina a carreira na sacola da feira, gente! Pesado, hein? E aí, puxa aqui, ó! Puxou! Puxou! Vamos lá! Tá acabando! Mais um pouquinho! Aê! Muito bem, galera! Muito bem! E agora, vocês vão tomar água, gente! Toma água aí! Beleza? E aí, vocês vão descansar um minutinho no máximo, tá? E aí, vocês farão mais duas séries desses mesmos exercícios! Ou, se você estiver bem com o cenário, pode colocar aí mais uma série! Então, quatro séries! Beleza? Quatro séries no total! Não exagera não, tá bom? No limite sempre! Galera, obrigada por mais um dia! Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!